Te vejo e me sinto em você A magia do seu olhar Me leva a lugares incríveis Bem longe do chão, nas nuvens A flutuar Ora menino, ora gigante Forte como touro, elefante Deixa eu tocar seu rosto Deixa eu ser seu encosto Seu encosto bom Seu cheiro, seu dom De ser luz Paz, amor Sol que conduz Você do meu coração Amo o corpo inteiro Do meu amor Que é chuva colorida no canteiro Pra não ser metade Eu sei que é saudade Eu sei que é verdade É ser o que basta Não o demais No gosto certo Tempero sai Eu te amo por uma dose De tequila e mais outras dez Vamos passar Do número dois Para o número três Quatro, cinco, seis Quem sabe a sorte Está ao nosso lado E nós nem nos demos Conta Talvez seja Apenas um talvez Ou sei lá Um faz de contas Ou um Sei que nada Não é em vão Ou não Sei que nada Não é em vão Você do meu coração Amo o corpo inteiro Do meu amor Que é chuva colorida no canteiro Pra não ser metade Eu sei que é saudade Eu sei que é verdade É ser o que basta Não o demais No gosto certo Tempero sai